Olá, saudações, como vai? Meu nome é Giovanni Braga, o nosso canal é Giovanni Braga TV. Estamos aqui em Roda d'água, no carnaval de combo de máscaras. Eu quero mostrar pra vocês um pouco da estrada aqui da região. Compartilhem os nossos vídeos e se inscrevam no canal. Meu nome é Giovanni Braga, até mais ver, obrigado. E aí, eu vou comprar, vou comprar, vou comprar meu direito de baixo. Vou comprar meu direito de baixo. E eu já não sei, mas eu já tenho, eu já tenho, eu já tenho, não vem de você, não vem de perder, ainda te amo. E aí, eu já tenho, 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 Amém. 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 É um registro aqui dessas paisagens que são maravilhosas. O lugar é muito bacana, muito bonito. O Boninho Ribeiro fez a cobertura do Carnaval de Congo. Nós recebemos vários vídeos, conversamos com várias autoridades, vários nomes, acompanhamos a cena do Congo Regional. E aí, resumindo, fomos subindo, fomos subindo, fomos subindo. E aqui ficou uma surpresa. O lugar é lindo, vale a pena. Se você não conhece, vale a pena conhecer. Oi? Aonde? Ah, é verdade. Incrível! Daqui de cima dá pra ver o mar. Ah, é verdade. Amém. O lugar é sensacional. Toninho, quer dar entrevista? Vou perguntar aí pra você como é que tá as fotografias. Vou conversar com Toninho Ribeiro, fotógrafo. Aqui tá bom mesmo, a máquina de Toninho Ribeiro. Tá bom, tá ótimo. Toninho, você que faz o registro aí, tá certo? Você faz o carnaval de coco. Você já tinha passado por essa estrada? Primeira vez, primeira vez. Qual é a sensação? Tá surpreso? É fantástico, tão pertinho da gente aí, ó. Você já tá tranquilo, ó. Você vê o mar, né? Ah, o cara é tão fácil. Toda a cidade, o interior do meu tempo. Engraçado que você falou que você vem há muito tempo. Nunca tinha passado por essa estrada. Agora nós estamos perdidos. Essa estrada vai da onde? Você sabe? A gente sai em Viana, né? Viana segue. Alto Virilíca, em algum lugar ela sai. Agora, se faltar gasolina, o cara fica no sal, né? Fica no sal porque eu não pego internet mal. Nós estamos em dois. Mas, se faltar um fio, não vai atrás. É verdade. O negócio é interessante. Agora, me diga uma coisa, Toninho. Você que tem anos de carnaval de Congo. Qual é a mudança? O que você sentiu esse ano? O que tem de novo, diferente? Cada ano engrandece mais. Entendi. Ó, vou pegar a marca aqui de Toninho Ribeiro. Fotógrafo, anos de estrada. E vamos seguir o caminho, Toninho. Vai tirar mais fotografia. Vamos lá, vamos ver como vai essa estrada. Vamos lá seguir o caminho aí. Tamo no carro dele. Que eu não sou bobo de vir no meu carro. Aí vim no carro dele. Não, eu até ia vir no meu carro. Mas tamo no carro dele. Que é mais econômico, mas é bom. Sobe a ladeira muito bem. Mas vamos subir a reta aí. Aprecie as imagens. Que eu tô assim, assustado. O lugar é muito bonito. Vamos lá. Ó, e é tudo verde. São 26 minutos de vídeo. Compartilhe as nossas histórias, as nossas visitas. É... No canal no YouTube Giovanni Braga TV vai ter outros vídeos, outras entrevistas. E todo... Todo... Registro do Congo 2023. Vamos tirar uma foto pra nossa memória. memória. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E vamos lá. E assim ficou pronto. E aí 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 Música Música Ô, aonde que sai aqui? Música Pra qualquer lugar Música Vai pra piano Oi Oi Vai direto Vai direto, né? Música 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 Gente, sensacional! Música 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 Bom, o lugar é fabuloso. Compartilhe nossos vídeos. Meu nome é Giovanni Braga. Música Eu nem vou aparecer, só para vocês apreciarem a paisagem. Música Bom, eu não tenho mais nada para falar a não ser, aprecie a beleza, sensacional. Não me diga que eu não vou no lugar, não me diga para onde estou indo, não sei de nada. A única coisa que eu não vou no lugar é sensacional, acompanhe nossos vídeos e as nossas caminhadas. Música Vamos lá, vamos lá, vai encher seu carro de lambo. Vamos lá? Música 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 Amém. 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 E um avião que é melhor é 601. Um avião que cai mais é 601. Um avião que cai mais. E aí você faz um avião que cai mais. Você faz um avião que é melhor. Bem, você só vai dar um avião que cai mais e mais garantizado. A CIDADE NO BRASIL 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 Estou vendo, essas molinhas aqui estão soltando Eu acho que tem o outro que não tem O que é que você vai ver com o outro? Ah, mas não cai também Tem que curar mais Não tem conteúdo Minha bolinha é folga, né? Ó, aí tá, a caixa é essa E, ó, tá folgado aqui, ó Oi? Não, não tá prendendo mais não Tá prendendo a outra É, tá todo folgado O outro também, que é grandão também O outro também, que é vendendo mais não Posso pegar alíno? Com o outro também Por lá, 움직indo-es esse, Depois e o outro plug 就 que tem. Quatro eu compatrei Aqueles com os deus reais Empante A CIDADE NO BRASIL 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 Eu fui até assustinho Não é nada que você não via É uma coisa direta A pessoa não está manchando E agora, para aí, vai É aquela coisa Tem coisa para cá dentro A gente vai assistir Vai assistindo, vai adiantando Vai pegando os teios Vai adiantando 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 Onde? 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 Agora tem algumas entrevistas que são 4 ou 6 entrevistas Estão separados Onde? 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 Amém. 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 Essa é a nossa dica de turismo. Meu nome é Giovanni Braga. Compartilhe os nossos vídeos e se inscreva no canal. Depois desse percurso sensacional pela zona rural de Viana e nessa segunda-feira de feriado eu conheci o Congo, Festa de Congo, Carnaval de Congo de Máscaras. Passei por essa região sensacional que eu não conhecia. Uma região belíssima, uma vegetação intensa. E agora chegamos aqui em Viana na estrada rumo à Vitória, capital do estado de expedição. Compartilhe nossos vídeos e se inscreva no canal. Esse é o vídeo 4, 5, enfim. Existem outros vídeos que eu fiz do Carnaval de Congo, entrevistando o secretário de Cultura, autoridades do Congo, pessoas que compõem a cena do Congo Capixaba. E depois passamos por toda essa zona rural. Meu nome é Giovanni Braga. Compartilhe nossos vídeos e se inscreva no canal. Até mais ver. Obrigado. Uma hora e 23 minutos de vídeo. Obrigado. Até mais ver. Obrigado.